Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o Jornal Tudo Já Existe, o seu jornal que tem gatinhos e boas notícias. Começo essa edição com uma homenagem que foi prestada pela doutora Lujan Chaveiro Martins. Ela se emociona ao cantar uma música para uma paciente que está internada lá no Hospital Estadual Alberto Rassi, em Goiânia. A paciente é a dona Rogéria Maria Gonçalves. A Lujan é residente em geriatria lá no hospital e a dona Rogéria, que era professora e artista plástica, chegou no hospital ali em meados de julho. Ela teve um AVC e quando ela chegou lá no hospital, as equipes médicas descobriram que ela estava com câncer no pâncreas, com metástase no fígado e no cérebro. E, portanto, o único tratamento que seria possível para ela seria paliativo. Então, ela já era um paciente em estado terminal. E a Lujan, uma médica cheia de sensibilidade, resolveu fazer essa homenagem para a dona Rogéria, porque ela descobriu que a dona Rogéria gosta muito de música brasileira, MPB. E ela foi cantar para a dona Rogéria, mas acabou se emocionando. Dona Rogéria, a gente veio hoje para fazer essa homenagem para a senhora, viu? Prazer que a senhora é muito especial para nós, a nossa professora. A senhora tem nos ensinado muito. A senhora tem nos ensinado muito. A senhora tem nos ensinado muito. A dona Rogéria faleceu sete horas depois dessa homenagem que ela recebeu. Então, certamente, ela fez a passagem dela de uma maneira mais leve, se sentindo amada, se sentindo cuidada, se sentindo querida. Parabéns, doutora Lujan, pela iniciativa. Você já ouviu falar da campanha Viva a Vida? Hum, de quem? De quem? De quem? De quem? Maravilhosa, linda, poderosa. Gisele, minha amiga, Gi. Oi, Gi, tudo bem? Gisele Bintin. Bom, talvez você já saiba que Gisele está completando 40 anos em 2020, não é mesmo? E ela parece mais nova do que eu, mas tudo bem. E ela criou um desafio de plantar 40 mil árvores. E aí, por isso, lançou a campanha Viva a Vida. E como é que funciona? Cada pessoa vai lá e pode doar a quantidade de árvores que quer que sejam plantadas. No entanto, o número de doações ultrapassou todas as expectativas e já chega em 250 mil. Se você quiser ajudar, é só acessar o site, fazer a sua doação. Cada mudinha custa 5 reais, daí tem algumas taxas lá, a partir de 5,41 você consegue fazer a sua doação. E até agora, o maior doador foi o Tom Brady, também conheceu ele como marido da Gisele. E que fez uma doação de 40 mil mudas, nada mais que obrigação, né, querido? Muito obrigada. Bom, e se você não quiser fazer por meio dessa campanha, se você não tem condição de doar financeiramente, que tal plantar uma árvore aí na frente da sua casa, aí na rua de casa? Enfim, plante, 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 plante. Quanto mais plantinhas a gente tiver nesse mundo, melhor. Agora, vem comigo. Imagina só, se existisse um restaurante em que você escolhe quanto você vai pagar pela refeição. E se você não estiver podendo pagar, tipo, tô meio quebrado hoje, não vai ter condição, tudo bem, não paga. Deixa um bilhetinho ali de obrigado e tá tudo certo. Pois é, ele existe. E fica lá em Brilton, no Alabama, nos Estados Unidos. É o restaurante Drexel & Honeybees. Como é que funciona esse rolê? Os pratos são servidos na hora do almoço, de terça a quinta-feira. São caseiros, variados e tem algumas fotinhos aí pra dar água na boca de vocês. Caso a pessoa, o cliente, não tenha condições de pagar, tudo bem, não precisa. A cobrança é feita por meio de uma cabine privada e aí cada pessoa coloca ali no envelopinho o quanto pode contribuir. Tem essa foto aí com um monte de moedinha, porque tem muita gente que só pode pagar com algumas moedinhas e aí acaba gerando esse mundaréu de moedas. E também muitos agradecimentos de gente que não pôde pagar financeiramente, mas deixou um recadinho, olha, muito obrigado, que Deus abençoe vocês, enfim. A ideia dos donos do estabelecimento é justamente dar acesso à alimentação de qualidade pra quem não tem condição, pra todas as pessoas. E aí, claro, eles vivem também com doações, né, porque, obviamente, eles acabam arrecadando menos do que gastam pra produzir os alimentos. Uma iniciativa sensacional. Ainda falando em notícia internacional, quero mostrar pra vocês um vídeo que demonstra amor. Muito amor. Se tem uma coisa que tem nesse vídeo, essa coisa é amor. Rara até se manifestou aqui. Esse é o namorado da Iva Barilaro e ele tá raspando o cabelo dela, como vocês estão vendo aí no vídeo. Ela tem alopécia. Eu não sei se é alopécia que fala, me corrija se eu estiver errado, comenta aqui embaixo. Essa é uma doença que causa calvície, né, a queda do cabelo. E aí ela decidiu raspar a cabeça e, por mais triste que isso fosse pra ela, né, enfim, não era uma decisão, assim, que ela tomaria se ela não tivesse a doença. E aí o namorado dela tá ali ajudando ela, fazendo essa raspagem ali na cabeça dela, passando a máquina. Ela chora, se emociona, ria, eles conversam. Mas aí tem uma surpresa. E ela se acaba de chorar, né, gente? Que lindo, que lindo. Eu acho que ter alguém do seu lado que te apoia, que te surpreende, que te impulsiona, é o que a gente precisa, né? Acho que especialmente nos momentos difíceis que a gente percebe o quanto a pessoa que tá do nosso lado se preocupa e valoriza a nossa presença. Lindíssimos. E a Eva, Eva ou Iva, não sei como fala, autorizou o uso do vídeo, mandei mensagem pra ela e ela, queridíssima, respondeu. Muito obrigada, Eva. Muita saúde pra você e muito amor pra você e o seu namorado. Tá vendo essa fila aí? E aí, calma, não tô aqui pra incentivar a aglomeração não, viu, gente? Muito pelo contrário. Mas essa fila tem um motivo nobre e eu vou te contar. Esse povo todo tá aí nessa fila esperando pra comprar sorvete da Gelateria de Mores. É assim que fala. Ela fica em Votuporanga, no interior de São Paulo. E por que esse povo todo tá lá na fila esperando pra comprar sorvete, gente? Porque o dono da sorveteria, o Luiz Augusto de Mores, gravou um vídeo falando sobre o impacto da crise econômica causada pela pandemia. E com a queda brusca no movimento, o que acontece? Ele não tá vendendo sorvete, não tá recebendo grana, não tá conseguindo manter as contas em dia. Nessa semana, a empresa de energia foi lá e cortou a luz da sorveteria. E aí, no desespero, né, imagina uma sorveteria sem luz, não tem freezer, né? Ele gravou um vídeo muito triste, chorando e anunciando uma super promoção. Então, olha, quem quiser que venha comprar sorvete, porque antes que derreta e estrague tudo, eu vou vender a um preço de custo. Só que essa iniciativa dele de expor a problemática gerou uma mobilização além daqueles que foram lá fazer as compras. Gerou um monte de doação. Com todo esse apoio e esse carinho da população de Votiporanga, região, do Brasil e de algumas pessoas até do exterior, graças a Deus, eu só tenho que agradecer a vocês e a Deus e que Deus cada vez mais derrame bênçãos sobre vocês, muita saúde e muita prosperidade na vida de vocês também, gente. E eu tô aqui pra mostrar pra vocês o que a gente já conseguiu, tá? Ele ainda tá precisando de grana pra pagar todas as contas, porque são muitas contas de luz em atraso e não só de luz, aluguel, enfim, todos os custos que a sorveteria tem de fato. Mas ele já conseguiu, pelo menos na justiça, o direito de manter a energia acesa, a energia ligada. A energia ali pra ele é um essencial, pra ele poder manter o negócio funcionando. E com essa história, eu quero incentivar você também, que tá aí na sua casa, a comprar do pequeno. Pense nos estabelecimentos próximos aí da sua casa, dos pequenos, que estão sofrendo muito com essa pandemia, que todos estamos, né? Mas eu acho que pra quem tem um pequeno negócio, a situação acaba ficando ainda pior. Então pense naquela padaria pequena, aquela mercearia que tem aí na rua da sua casa, aquele mercadinho na rua de baixo. Às vezes nem tem tanta variedade, nem tem os produtos que, nossa, você super quer. Mas se você colocar na ponta do lápis, vale a pena você contribuir com essa pessoa, sabe? Fazer sua compra ali, mesmo que não seja a compra do mês, mas ajudar essas pessoas a manterem os negócios abertos. E a gente sair dessa juntos, vamos fazer isso juntos, gente. Porque quanto mais a gente se conecta, mais longe a gente vai e melhor a gente faz. Um para os outros e para o planeta. Não se esquece de se inscrever no canal, de dar um joinha no vídeo, de dar uma ativação ali no sininho pra você receber notificação quando tiver vídeo novo. Me segue lá no Facebook e também no Instagram. E não esquece de acessar o site tudojáexiste.com.br. Conto com você. Até semana que vem, um super beijo, uma ótima semana de muitas boas notícias e um beijo pra Sante.